Eliminatórias da Copa, o Brasil entra no clima do Mundial do ano que vem. A seleção segue líder, invicta. O Brasil líder, a soma o corpo das eliminatórias. E agora o desafio é fora de casa. Brasil e Paraguai, terça, depois de Império. Mais um jogão daqueles. É por isso que a gente sempre diz, futebol na Globo, aqui é emoção. Obrigado.